O apocalipse vai acontecer quando o Sol ficar entre a Terra e a Lua. Se isso acontecer, aí você pode dizer, é o final dos tempos. Então, isso aqui sim que eu penso que pode desencadear o final dos tempos, uma catástrofe natural e tal, que é a atividade solar. Não é o eclipse em si, mas a atividade solar. E a gente sabe que em 2025, só que o eclipse não é um evento de tempestade magnética do Sol. Então, eu não encaro como um perigo esse fenômeno. Agora, que ele é um sinal e pode ser um sinal profético? Sim, com certeza. Outra curiosidade também que eu coloquei é que você sabia, Betete, que a temperatura ali na região do eclipse, ela baixa um pouco, justamente porque os raios solares deixam de incidir na Terra, naquela região. Então, em média, existe uma variação para baixo de cerca de 6 graus Celsius durante o eclipse total. É muito rápido isso. É rapidinho, é rápido. Mas as pessoas que presenciam ali sentem um pouquinho mais frio. Então, é curioso. E aqui eu separei também, pessoal, alguns versículos bíblicos que falam para prestarmos atenção no céu, em sinais do céu. Então, é nesse contexto que eu encaro o eclipse. Eu não encaro o eclipse como algo assim que devemos temer, que devemos correr para as montanhas. Mas, não, nós temos que observar com atenção e perceber, olha, isso pode ser um sinal para algum evento histórico que está por vir. Então, Mateus 24, 29. Olha só como coloca. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o Sol escurecerá. Ora, o que é isso? É um eclipse, o Sol escurecerá e a Lua não dará sua luz. Então, veja, após a tribulação daqueles dias, esses dias já chegaram, é isso que a gente tem que ficar atento. Já estamos na tribulação? Os cristãos já estão sendo perseguidos, decapitados por professarem a fé cristã? Aqui no Ocidente, não. Então, ainda não chegamos nesse período, no meu ponto de vista. E aí coloca também, as estrelas cairão do céu, seriam cometas, talvez, estrelas cadentes, e os poderes celestes serão abalados. Aqui é final dos tempos, tá? Poderes celestes, o que quer dizer? Nossa, pode ser um comportamento estranho do Sol, dos planetas. No final dos tempos, o céu vai ficar complicado, vai ficar estranho. A gente vai olhar para o céu e não vai entender o que está acontecendo. Mais um versículo. Ô Douglas, antes de você falar, tem a pergunta da Mila aqui, não sei se você está ciente. Você consegue ler aí o comentário dela? Betete comenta com ele sobre esse cometa que ficou parado nove meses na constelação de Virgem em 2017. Foi um sinal de apocalipse no firmamento. Eu desconheço. Cometa que ficou parado nove meses? Eu desconheço, não conheço essa informação. Então, Mila, faça mais informações aí para a gente, para a gente depois relacionar essa tua informação, para ver se o Douglas tem algum conhecimento. E esse novo slide? Aqui é o versículo Joel 3,14, que também fala dos sinais do céu. E diz assim, ó, multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, eclipse, e as estrelas já não brilharão. Então, perceba, são sinais, certo? Se começarmos a ver com muita frequência, o sol se escurecendo, a lua se escurecendo, fenômenos estranhos acontecendo no céu, são sinais do final dos tempos, sinais da volta do Senhor Jesus. Mais um versículo, Lucas 21,11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, isso a gente já está presenciando, né? Terremoto na Turquia, em tantos lugares, no Afeganistão, matando milhares de pessoas. E fomes e pestilências. A fome no mundo aumentou, Betete. Muita gente passando fome no mundo. Pestilência, será que isso aqui está falando de pandemônios? Já tem várias notícias aí anunciando que virá um novo pandemônio, tem uma doença mortal, estão divulgando. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Então, perceba, a gente percorre a Bíblia do Antigo Testamento ao Novo Testamento, sempre relacionando a volta de Jesus com sinais do céu. A gente acabou de ver aqui um texto do Antigo Testamento, Joel. Aqui a gente já está no Novo. Então, isso é uma coisa muito forte na Bíblia. Que próximo do final dos tempos, vamos observar fenômenos estranhos no céu. Agora, o que é que eu falo aí para o pessoal? Isso é uma certa piada, né? Mas é só para a gente perceber o seguinte, olha. No eclipse lunar, o que é que acontece? A Terra, ela fica entre a Lua e o Sol, certo? No eclipse solar, a Lua fica entre a Terra e o Sol, que é o que vai acontecer agora, dia 8 de abril. Aí eu digo assim, sabe quando vai acontecer o apocalipse, Betete? O apocalipse, é uma brincadeira, mas o apocalipse vai acontecer quando o Sol ficar entre a Terra e a Lua. Se isso acontecer, aí você pode dizer, é o final dos tempos, está tudo confuso agora. O Sol ficando entre a Terra e a Lua. Que isso na naturalidade, no mundo natural, real, não acontece, certo? Entendi. Mas se acontecer, aí meu amigo, pode se preparar que vai ser o final dos tempos mesmo, tá? O Sol entre a Terra e a Lua. E aqui, mais um versículo, já na carta de Atos, né, dos apóstolos, o Sol se converterá em trevas. Ora, ele está falando de um eclipse. E olha só, Betete, já naquela época, eles falavam da Lua de sangue, ó. E a Lua em sangue, que é um fenômeno que a gente observa também, a Lua de sangue. Antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o eclipse, ele vai ser o final do mundo? Não. Ele vai anunciar o final do mundo. Ele vai anunciar a volta do Senhor Jesus. Esse eclipse agora do dia 8, será que é um sinal para a volta do Senhor Jesus? Pode ser. Pode ser. Temos que ficar atentos ao que vai suceder o eclipse. É isso que importa, tá? Então, no dia 8 de abril, você for lá para os Estados Unidos, observe, vai ser uma coisa fantástica. Mas não acho que o mundo vai acabar ali, não. O mundo vai acabar depois daquilo ali. E pode ser num curto período? Pode ser. Pode ser um sinal do final dos tempos? Pode ser. Agora, ô Douglas, esse eclipse do dia 8 de abril não vai ter Lua de sangue? Ou vai? Não, 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 não. A Lua de sangue tem todo ano ou não? Todo ano, não. Não. Também não. É mais espaçado, né? É. Então, aqui, são coisas que acontecem, digamos assim, em diferentes regiões ao passar do tempo, né? Então, esse aí agora dos Estados Unidos, ele vai se repetir, como a gente viu aqui, só daqui a 100, 200 anos, nesse mesmo local. Então, vamos lá. Aqui, uma coisa que também temos que prestar atenção. Isso aqui, sim, que eu penso que pode desencadear o final dos tempos, uma catástrofe natural e tal, que é a atividade solar. Não é o eclipse em si, mas a atividade solar, tá? E a gente sabe que em 2025, o ciclo da atividade solar vai estar no máximo. Então, se for para acontecer uma tempestade magnética, para derrubar as nossas comunicações, para destruir satélite, para criar o caos aqui na Terra, muito provavelmente, eu já venho falando disso há um tempo também, tá? Será em 2025. 2025, quando o Sol vai entrar na sua atividade máxima, em seu ciclo. 2025, tá? Então, foi isso que eu preparei. Espero que vocês tenham gostado. A gente explicou o que é o eclipse, a frequência dos eclipses, né? Também fizemos uma conexão com o texto bíblico. E, basicamente, é isso. Aproveite aí o eclipse de 8 de abril. Se você está próximo dos Estados Unidos, vai ser um evento fantástico. Mas não fique ansioso, pensando que será o fim do mundo, não. Pode ser, sim, um sinal. Um sinal do que sucederá ao mundo, à humanidade. Talvez a gente presencie algo, assim, histórico acontecendo logo depois. Será que é a terceira guerra mundial? Não sei. Temos que ficar atentos e nos preparar espiritualmente.